Fala pessoal aqui, falou de bom pessoal, chegamos aqui com mais um vídeo de um Sharded 4, galera Se você não conferiu os episódios passados, vai aí nesse card aí, confere todos eles, galera E eu não vou, eu não vou poupar o tempo aqui, porque a gente tá numa perseguição, entre aspas A gente tem que fugir aqui, e ó, a gente recebeu já uma informação que a gente tem que ir lá pras garagens Que vai ter umas luzes apontando, só que até a gente chegar lá, a gente vai se ferrar pra caramba É, descobriram que a gente tava aqui e que a gente roubou a cruz, só que não sabem que é a gente, né Eita O medidor branco de ameaças enche quando há perigo de ser visto Eita, isso aí a gente não sabia Um medidor amarelo significa que estão investigando o que viram Fique fora da vista do inimigo Tá, então a gente usa ele pra esquerda mais isso aqui, tá, beleza O cara não vai ver a gente, se não ficar vermelho, é, eles não viram Tá, galera, a gente tem que cuidar bastante Agora, além de fazer o parkour, a gente tem que ir doidinho escondido E ó, dentro desse vídeo, acho que foi uma das mais rápidas que eu fiz Eita, fiz merda Pera Eu não, eu vou pelo lado, gente Aqui tá cheio Eu esqueci, eu tinha esquecido A cabeça voada Alguém vai fazer um passeio Não, eu acho que era o único jeito, né, gente O cara era mafioso mesmo, então Tamo nem aí Ah, eu jurei que eles tinham me visto Calma Calma, Nate Ele falou que se eles verem qualquer coisa que se mova, atire Melhorei meu italiano, gente Não, brincadeira, isso aí era óbvio a entender Tá, mas Tá, agora Eis a questão Pra onde eu vou Tem gente ali, tem gente aqui Será? Vamos, 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 Nathan Vamos, Nathan Vamos mais rápido Aí, pronto Nossa, foi na hora Logo eles miraram a lanterna aqui Pensa que a gente atira nele Ah, não dá pra atirar não, gente Ah, é que a gente não trouxe armas Que a gente falou pro irmão lá que a gente não ia precisar Apesar que eu acho que era melhor ter trazido Não sei dizer, gente Mas aquela pulga atrás da orelha, sabe Então O que o cara fez ali, irmão? Tá Ali eu não posso ir Vamos pelo lado Eita A gente vai ter que voar lá dentro, gente Com toda a certeza De uma vida Como que eles conseguem fazer esses pulos? Isso que eu tava falando, gente Com toda a certeza seria uma boa Tá, é pra cá que nós vai Ai, a lanterninha Quase que eles viram E ó, gente O medidor sobe muito rápido Antes subiu devagar Pra que era um tutorial Mostrar pra gente Mas sobe rápido demais Ah, como que a gente Pula pra lá Tamo indo certo, né Creio que É o caminho mais lógico Até eu vou indo com a cabeça, né Tá Quando o cara desvirar A gente tem que pular Tá Ai, meu Deus Gente, eu tô bugado Eu tô em cima da palmeira Ô, palmeirinha Me ajuda Santa Cecília Me matei Morri, gente Não quero dizer nada Morri Eu fiquei bugado em cima da palmeira Que merda Nossa Tá Não voltou muito Voltou, voltou, voltou Bastante Vamos lá Caraca Tá, certo Talvez fosse bom Eu ter Funcionado aqui o esquema, né Nathan Mas Gente A partir de agora Eu não morro Tá assinado Tá assinado Se eu morrer Eu vou fazer algum desafio Não quero saber Vocês dizem aí no comentário Se eu morrer Tá, eu sei Eu sei Ai, o cara vai me ver Ah, não, não Não é Tá, eu tenho que ir pra lá Com certeza Ah, a gente pode ir por aqui Só que É mais arriscado Mas deu certo Graças a santa dica Ai, meu Deus Nathan, vai Por um guazedo Deu, deu certo Tamo indo, tamo indo E a dica é boa, gente Eita E teletebuki Ai, meu Deus De acordo Eles tão de acordo Em Tá Tá, eu não posso matar eles Né, eu tenho que ir na Na surumbinha da surumba Morre Deu pra fazer isso Ainda bem Não, você não despercebeu nada Eu tô bem vivo Outro que foi Boa Tamo indo bem, gente Tá, então vamos subir Se eu não falasse subir Eu ia tentar descer, gente O que foi isso? Tá todo mundo embora Porque, tipo É tudo do crime mesmo Então Eles tão nem aí Tipo, né Se lasque Caraca, gente Mas Já escaparam os bandidos Os verdadeiros Eu não sou bandido, não Eu sou da paz Eles tão Fazendo coisa errada comigo Ai, meu Deus Ai, gente Tá cheio aqui Pera aí Tá cheio lá Não vou arriscar, não Não tão rápido assim Vamos por aqui Ai, agora dá pra ir Sobe, Homem-Aranha Vai lá Gente, eu vou começar a chamar ele de Homem-Aranha Porque não tem outra loja Olha onde que ele já tá Tá, a gente tem que ir pra onde? As luzes É aquelas garagens Então a gente tem que ir pra lá, galera Mas até a gente chegar lá Meu Deus Pessoal, lembrando O YouTube essa semana tá bem bugada Então Já assina o canal Com o sininho Ativa o sininho No celular e no computador É só em Será? Tá, isso tá muito calmo, gente Eu acho que eu vou fazer esse aviso rápido demais Mas vocês entenderam, né E vamos lá, então O que a gente tem que fazer? A gente tem que só pegar isso aí? Vamos pegar isso aí Tá muito Cara que vai dar merda isso Ai, que su... Eu acho que você não devia estar aqui O velho lá O Sullivan falou que... Eu não conto se você não contar Você tem uma coisa que eu quero E vai ter que me dar Que o Nathan tava coisa E ela conhece o Nathan Sério? Olha, eu fico bem lisonjado Mas eu tô comprometido Agora se me dá licença Ela é das lutas, gente Eu não tô de brincadeira Nadine, Nadine Você tá bem nadinha Da nadinha Eu vou tentar fazer um... Sorte que eu sou um cavalheiro Porque, senão eu... Você o quê? O que não tem agora é essa aí Vai ter que ir pra porrada Mas fica sabendo Eu não queria isso Então mostra do que é capaz Gente, ela vai arrebentar a gente Que eu nem sabia Vem Ai, ai, caramba Gente, não tem como batalhar com ela Vai, arrebenta Ai, gente, mesmo fazendo o negócio de proteção aqui Não tem como Não tem como É pra apanhar mesmo Seja específica Não é seu Barganha Fih Eita, essa aí doeu, gente Tô ficando com raiva da Sanadine, gente Vamos lá Olha, eu tô fazendo um negócio de proteção Mas ela é muito ninja Não tem como, gente É de mortal combate aqui Só que eu sou lixo Olha isso Fih É... É... Sai das instalações Você tá quebrando umas coisas que são bem caras aqui Tá bom Cuidado Eles vão nos expulsar Parou Parou Tá no bolso de trás Ah, não Ferrou Eita, caramba Ferrou pra nós Vai, Nath Isso Ela acha que a gente morreu, né Gente, ela é muito assassina Onde foi que você se enfiar Fih, agora eu tô Eu tô com o dedo nervoso aqui Nossa, eu errei o pulo, gente Tô chegando, gente Tô chegando, hein Procura esse letreiro redondo Fica perto Não Então, né, gente Eu me matei Não dava essa má chance Só mais uma É que bugou o dedo ali Tá, o que que eu tenho que fazer da minha vida? Boa pergunta Você? Perto do salão Procura esse letreiro redondo Fica perto Letreiro redondo, gente Beleza Boa que arrumei uma arma Ah, boa Os caras tão tudo Tudo Homem-Aranha também Eita Pra cá, gente Ou a gente veio dali Meu Deus Eu não sei Agora eu vou tentar esse pulo Pulo da Mandina Dá Era aqui mesmo Caraca, gente Tem uns pulos que eu acho que é impossível Mas eu Eu duvido do Nathan Mas ele sempre consegue Vamos pelo ladinho Beirobeira Ah, não Daqui não dá pra ir Gente, se eu me jogar aqui Aí sim Eu morri Pra burrice Pra onde a gente vai? Entendi 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 Quase me matei Beleza Acontece A gente tem que se jogar lá Uh Não deu Boa, Edinho Vamos com calma Aí Quase que me viram Isso aqui vai cair E não caiu Talvez caia Já, já Eita Como O meu irmãozinho Fala lá em cima do telhado Que ele me ajude Pelo amor de Deus Não vai levar um tiro, né Sen Debrei de sobrenatural Quer ver? A maior cagada Peguei Aí, peguei Vamos arrebentar A bala neles Gente, o que vocês querem? Bala? Então vocês vão ter bala Nossa, acertei O cara Sem olhar Aí Pra onde a gente vai? Sim, aguentando o filme Tá, pra cá Caramba, gente Nós tenta Tá, a gente tem que ir lá Pra porta da garagem Tá, munição aqui Gente, se a gente conseguir Uma munição Tá, gente Furtivo Vamos tentar ir furtivo Furtivo doido Ai, merda Furtivo não dá certo, não Boa, boa Vamos sair daqui Vamos sair daqui Tá, foi dois Menos dois Pra coleção de carinhas Que vão morrer Eita, gente Tá Tá mais difícil do que pensa Porque eu tô bugando Completamente nos controles Olha isso aqui Não sei se é porque Tá de madrugada E eu tô meio doido Da vida Não sei Mas a gente tenta Pra onde a gente vai? Opa, tem um amiguinho Aqui que quer morrer Não é mesmo Como que ele não viu Ele é anta, gente Nossa É muito burro Caraca Que demência Ah, não Por que que eu dei um tiro no ar? Esse sou eu, gente Eu pego e dei um tiro no ar Eu fui tentar recarregar Eu juro Tá, pra que lado eu vou? Vamos tentar vir pra cá É pra cá que eu venho? Não, gente Tô indo errado Vai pra cá, Nathan Vai, vai doido Tem que entrar na janela Eita Oh, vocês mangem essas armas aí de tiro Porque eu não quero ser baleado Não hoje Me viram, me viram Ai, merda Caraca, gente Ô, máfia Tá Botei mais um lá Esse tem em metralhadora Nossa, ficou pra gente E carrega Boa Como que o cara sabia que a gente tava aqui? Morreu Eu preciso daquela metralhadorinha, gente Vai ajudar a gente pra caramba Pega, pega, pega Pega tudo Eita Fião Ó, vai na pistola só pra humilhar Aí, boa Tá, gente Agora não está potente Porque o negócio é a metralhadorinha E a gente Ah, pra cá Pula Vai, doido Tá, os carros continuam indo embora Que nem um salame Quase, gente Mas não estamos ainda Tá, como que eu vou? Por aqui, fi? É por aqui Esse fio Me sugere uma coisa Eu tenho que subir Eu tenho que subir, gente Tenho que dar um jeito de subir Aqui, peraí Que beleza Entendi tudo Tipo, eu nem tinha visto O que tinha que fazer Nossa Fiz lançar A câmera ali, gente Ai, merda Merda Eu sei que ele Bati no tripé E deu bosta Fih, é que eu estou sem paciência Então vocês vão Vocês vão pra Guela Ah, isso Vocês vão pra Guela Memo Calma Esse aí tem arma melhor Tem gente ali em cima Dá pra ver a luz bugando Por que que eu fui matar eles Eu podia ter esperado, né Eita Vamos ver que tem um Eita É por um Calma, calma Calma Que é muitos São muitos Ó, você Sabe usar a cabeça Nossa Valeu Play PCN Ganhou um belo de um troféu Ai, que raiva é desse, gente Eu vou morrer por causa dele Tá, morreu E aquele ali Tá me deixando Com osso no sangue Aí, foi Morreu Tá Agora podemos ir, né Vamos ajudar o irmãozinho Ai, meu Deus Tá, não sei como que eu tô vivo Mas É assim que funciona a vida Vamos Vamos trocar, gente É, tem muita Mais bala Vamos, doido E aqui é Eita Ô, James Bond Aqui, galera, né Caraca De chegada Roliodiana, gente Nem me diga Caraca É muito, gente Beleza Mudança de plano Tem muita gente Tentando sair A entrada na garagem Tá lotada Tá, gente Vamos com calma Tem uma forte Logo Saindo Eles têm granada Então Gente, eu tô jogando No normal Por isso Não tá no fácil Vamos lá Tá, vamos de novo Gente, aqui eles são muito sanguinários Não tenho culpa, não Ô, cara Tá doze Ai, atirei no irmão Tem que Eita Gente, se esconde O que tá acontecendo? Eu não sei o que tá acontecendo Eu só sei que eu quero aquela arma Peraí que meu coração tá pulsando, gente Tá pulsando tanto Que Chegou a tremer o controle Eita Agora eles vão ver O que que é bala Literalmente, gente Olha É assim que se mostra O poder de uma bala Amiguinhos Chegaram Pra festa Eita Ai Que susto Ai Que belo susto Que eu levei, gente Não, não Meita desse lado Não Tá, eu tô bom, gente Eu tô bom Dá pra quebrar as estátua Que doido E o ruim É que eles se movimentam Que nem umas cabras Loucas É assim que vai Like a James Bond, gente Vamos indo Eu odeio esses caras Não mexe com meu irmão Ai, gente Rola, rola, rola Que eu não sei pra onde correr Tinha mais Ah, tinha um cara lá na porta Agora que eu vi Tem mais Tem muito mais Eita Agora a gente vai ter que ir com essa, gente Tá, aqui não tem mais nenhum Rebimbou Ai Tem mais aqui Caraca, gente Isso aqui é Tiro porrada e bomba Literalmente Ai, a gente tem que esperar o Sully, né Gente, agora eu já Peguei o sangue na veia Literalmente, né Porque se não tivesse Eu tava morto Agora Agora a gente vai Agora a gente vai Aí Peraí Tem um aqui Tem um vindo lá Calma, gente Aí Boa Irmão, você é doido, né Ó a granadinha É Tiro porrada e bomba mesmo Eu não gosto disso Tá, tive que trocar de arma de novo, gente Ai, gastei tudo naquele cara Morra Morra com essa granada, hein Boa Tá, a gente tem que avançar, galera Senão eles não vão parar de fim Vamos lá, vamos lá Caraca, vamos lá Vamos, vamos, vamos Foi Eu nunca vi tanta bala num só lugar, gente Tá, pegamos a cruz Isso que importa E agora? Não por isso Você vai pôr coisa pior Matar pessoas Merda Que? Tem nada Tá vazio Que? Como você imbecil É seu irmão Legal Caveira e ossos cruzados Muito bom sinal É Insignia do Avery O que é isso? Um paradiso Hoje estarás comigo no paraíso É O que Jesus disse Eu sou um Dimas na cruz Certo Mas E esses números aqui Que acham que são? Algum tipo de código Ou um telefone Qual é? São datas Hã? Olha 1659 É o ano que Avery nasceu? 1699 Deixa eu adivinhar O ano que morreu? Segundo o que dizem Sim Mas Então temos A data de nascimento De morte E o paraíso Então precisamos ir Até o túmulo de Avery Na catedral de São Dimas Espera um pouco O Reif não está procurando Nesse lugar Há tempos? Sim Na catedral Viram esses símbolos? Sim Eles são encontrados Em túmulos escoceses Certo? Certo? Agora Olha isso Esse lugar está organizado De forma estranha Aqui está a catedral Mas o cemitério Está bem longe Aqui O Reif está olhando Na área errada Exato Gente Vamos para a Escócia Certo Espera aí Se deram conta De que o Reif Sabe disso? Será que ele sabe? Não, ele está no lugar Mas não está Só a Nadine já dá conta O maior tesouro pirata Do mundo Está ao nosso alcance Achei que o objetivo Fosse salvar o Sam E é Mas são as duas coisas Não? Precisamos do tesouro Para salvar o Sam Como que a Helena Aceita isso? Ela não sabe Ah garoto Olha, isso não é tão simples Contudo que vocês Já passaram juntos Ela não entenderia isso Você está subestimando ela Eu não posso arriscar Nem a Helena está certo As coisas mudaram O Reif pode estar envolvido E eu posso fazer isso Sozinho, sério? Ótimo Bom, agradeço a opinião Dos dois, tá? Com licença Oi Oi, sou eu aqui Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu Eu sei que não foi nada fácil Todos aqueles anos longe E sinto pelo que aconteceu com você Mas não é culpa dele Nunca disse que era Ele levou muito tempo Para sair desse jogo Eu obriguei ele a isso? Ele que quis Ok Ele foi feito para essa vida Acredita mesmo nisso? Por que está aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele E vai dar bosta Isso mais tarde E dizem O Sam ainda precisa de nós Bem Ouvi dizer que O clima na Escócia É muito bom nessa época Frio, gente Ah Odeio frio O Rafe está indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da Catedral Isso é bom Caraca, eles já estão lá Só que eles estão no lugar errado Gente, eu fico pensando Olha, que legal Que Se eles, tipo Conseguissem interceptar Ondas de rádio dos outros Seria mancada, mas Não tem como Eu sempre me perguntei isso Vamos lá visitar o túmulo Mas, galera Então, esse episódio vai ficando por aqui Já deu, ó A tumba de Henry Avery Vai ser o próximo episódio aí Já deu bastante tempo Então, se vocês curtiram, gente Já deixa aquele joinha Que isso é muito importante Não se esqueça de se inscrever aí no canal Se não for inscrito E recomendar o canal Para os amigos de vocês Se vocês realmente estiverem curtindo isso aqui Gente, então O próximo episódio aqui Que a gente tem É na sexta-feira Um chart de quatro É sempre na sexta E no domingo Se vocês quiserem mais Fale nos comentários Vamos tentar bater uma meta de likes Legal aí Mas, então, gente É isso Até mais Falou Fui